É assim vai E vem pra minha casa, mas vem só de sainha Vem pro meu apê, e de saia curtinha Calma novinha, vai dar uma citadinha Calma novinha, vai dar uma citadinha Vai que vai dar uma citadinha E aí GTC10, seu gostoso Ai, ai, tá delícia demais Ai, ai, tá delícia demais Duas pedaladas e a corrente cai Duas pedaladas e a corrente cai Duas pedaladas e a corrente cai Ai, ai, duas pedaladas e a corrente cai Duas pedaladas e a corrente cai Duas pedaladas e a corrente cai Ai, ai, só no sequência do met Sonno sequência do met GTC10, met só no sequência do met É agora, vai embalar Vai embalar, embalou Sonno met Met E agora vai disparar outro, agora vai Eu tô gostando das novinhas sentando Eu tô gostando das novinhas sentando Fica de quatro mulher que eu vou roubar GDCD E agora as novinhas fica de quatro, só de quatro Na puta aí vai Encaixando, encaixando, inca, inca, encaixando Fica de quatro mulher que eu vou roubar Encaixando, encaixando, encaixando Fica de quatro mulher que eu vou roubar Empurrando Que isso mãe? É, aí tá bom, aí você escurambou, tu tá ali demais M&T que gostou, tá vendo aí? Vamos ver? Na barriga não? Disparou, vai! Ela passa a língua no João Grandão Oi, oi, oi que tesão É o que eu vou Foi que tesão Empurra! Ela passa a língua no João Grandão Oi, oi, oi que tesão Oi, oi Disparou, vai! E deixa eu ver o piscino grilo Deixa eu ver o piscino grilo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o piscino grilo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o piscino grilo Deixa eu ver, deixa eu ver É o gênero do amor Só pros caras tá afilado Chato, 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 chato Amanheceu Ei, amor É o jeito que você desce, tá? Tente respeitar Amanheceu E você tá confuso É agora Joga em cima Bunda 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 Eu só vejo o paredão batendo esse aqui Novinha descendo, rastrando a chota pro chão Mãe, acabou a música, mãe O negócio é tão gostoso que o cara Igual aquela banda lá em Salvador, né? Atenção, homens Confiança é tudo Mas cuidado com o personal A cavalona se jogou geral E aí, gente percebeu Seu gostoso Se atraco com o personal A cavalona se jogou geral A cavalona se jogou geral Se atraco com o personal Se atraco com o personal Não importa se é quanto Se trata mesmo Joga do mundo Jogando Mulher só gosta de Soca Forte E que faz Amor gostoso A cavalona se jogou geral A cavalona se jogou geral Se atraco com o personal Se atraco com o personal A cavalona se jogou geral A cavalona se jogou geral GDCD Pancadão Pancadão Swing MT Vai Não tem jeito de É o original Alô, Oliveira Meu compositor estourado Vem cima Vai Não importa se é quanto Se trata bem GDCD GDCD Empurra Mulher só gosta de Soca Forte Mas amor gostoso A cavalona se jogou geral A cavalona se jogou geral Se atraco com o personal Se atraco com o personal A cavalona se jogou geral Se atraco com o personal Se atraco com o personal A cavalona se jogou geral Ei amor É o GTCD O que está Tem que respeitar Tem que respeitar Expo De o Zé da Véu original Repara E nos paredão A cavalona se jogou geral São João É na Bahia É no interior Som num talo As novinha Tomando licor Jogando 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 licor Bahia, Piauí São João é na Bahia, é no interior Sou no talo, as novinha tomando licor, jogando popô São João no Piauí, é no interior Sou no talo, as novinha tomando licor, jogando popô O que foi que te mordou? Jogando popô Eu e a minha, tem de perceber, tem de respeitar Cê dá bem original, Conexão Bahia, Piauí É o G, de PN Lula de prata, vem trazer o meu amor E foi embora e até hoje não voltou Eu e a minha, tem de perceber, tem de perceber, tem de ser amado e viajou Ao dia lembrei que ela saiu daqui sem dizer E eu só lembro dela em cima de mim, sentando com força no macetim E o suor escorrendo no corpo, ela tomou licor e senta de novo Só lembro dela em cima de mim, sentando com força no macetim E o suor escorrendo no corpo, ela senta de novo, ela senta de novo G, de PN Pular de prata vem trazer o meu amor E vou embora e até hoje no Google E eu vim aqui a lá saiu daqui sem num ser alongue Examo o meu amor E eu vim aqui a lá saiu daqui sem num ser alongue Examo o meu amor Eu só lembro dela em cima de mim Sentando com força no macetim Eu sou o Oz correndo no corpo Ela tomou o licor e senta de novo Só lendo dela em cima de mim Sentando força no macetim E o suor escorrendo Ei amor, é o GPCD, está Tem que respeitar Foca em prendimentos Segue no Instagram, Zé da Vé Oficial É, no Youtube, Zé da Vé E o Tico Teco, Zé da Vé também Uh Ê, meu Deus, que canseira Pra mandar meu dinheiro, bicho Cadê meu Pix? Eu tô te cobrando Cadê meu Pix? Seu gostoso Eu tô te cobrando Cadê meu Pix? Só tô te lembrando Cadê meu Pix? GDCD, Zé da Vé, Cé da Vé Cadê meu Pix? Só tô te lembrando Cadê meu Pix? Eu tô te cobrando Cadê meu Pix? É Um pede dinheiro emprestado Não tem que pagar Canseira, bicho Outro contrato, serviço Não quer pagar Mas eu vou lembrar você agora o tempo todo, viu? Como diz o Tassísio Pintor Cadê meu Pix? GDCD Eu tô te cobrando Cadê meu Pix? É Só tô te lembrando Cadê meu Pix? Só tô te cobrando Cadê meu Pix? Cadê meu Pix? Só tô te lembrando Cadê meu Pix? Seu gostoso Eu nunca pensei Que eu ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei Um amor pra ficar E além do que a terra é vagueira GDCD A gente se ama A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia Fragona pra correr Já tem uma batisteira Aqui ou nada porra Minha dupla perfeita Essa morena Essa morena Me empurrou Derrubou o gado E me derrubou Tava queijada Só tá eu e você Eu e você Essa morena Me empurrou Derrubou o gado E me derrubou Tava queijada GDCD E pum Essa aqui eu coloquei no repertório Porque é sucesso de Missy 1, toque 10 Tá estourado, né? E não pode ficar de fora É pra bater e limpar Tops da rochadeira ZR Produções, MT Records Eu nunca pensei Que eu ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei Um tempo pra ficar E além de linda Ela é vagueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem uma batisteira Maquiou nada, porra Minha dupla perfeita Essa morena Me empurrou Derrubou o gado E me derrubou Tava queijada Só tá eu e você Eu e você Essa morena Me encantou Derrubou o gado E me derrubou Tava queijada Só tá eu e você Eu e você E o nome da produtora É Fota Empreendimentos A maior produtora É Alói Veraldo Júnior É pra bater no paredão